Oi gente, discontinued em 60 segundos ou menos, hashtag alerta filmão, ficção científica feita sem grana, roteiro, quando não tem grana o roteiro tem que ser maravilhoso, né, pra ser um filme bom, roteiro maravilhoso, dá um monte de volta, você fica falando, cadê o dinheiro pra fazer isso tudo aqui, inteligente. História da Sarah, uma menina que descobre, por acaso, que ela vive numa realidade simulada, num simulacro e que vai ser descontinuado e todas as pessoas que estão lá vão morrer, só que elas podem escolher como morrer, porque aparece esse guia de inteligência artificial que dá umas chances pra ela, dela escolher como dá pra todo mundo, né, só que as chances são enormes e ela escolhe exatamente o que a gente não esperava que ela escolhesse e olha, Puta filme, muito pequena, tá nos alternativos, digamos assim, se acha.